Vistora! Vistora! Entra, pegou fogo! Pegou fogo mesmo, viada! Congresso no Congresso, bumbaga! Pegou fogo! Vistora! Come on! Go! Go! Simora! 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 Não tem quase ninguém aqui vendo o bagulho. E eu vou ter que limpar essa merda. E aí, vai derrubar lá. E aí, vai derrubar lá. E aí, parceiro, beleza? Tranquilo, mano. E aí, vai estourar hoje? O motor ou o pneu dos dois? Porque é primeiro, mano. Aí sim, hein? Aqui já tem um corte. E aí, padrinho, beleza? Suave. E aí, vai estourar os pneus hoje pra nós? Vamos ver se estoura aí. Não, não. Tem que estourar, cara. Isso aqui hoje é pra voltar de guincho. Bora, saiba de guincho. E aí, vai derrubar! Aê, porra! Já foi, papai? Pô, eu tudo. Já era? Chama o guincho. Pô, tem pneu ainda. Pode continuar, tem pneu. E aí, cê vai. Vai, caralho! Vai, caralho! Pô, fez o nome. Ó. Agora não sai real, não está saindo real Meu Deus do céu, esse aí, fez o nome do presidente Colina Você é louco, gente, representou ali, hein Teneu, tenete Ae, baby, aqui é sinossagem, filho O que você fala que tem, ó, que tem olho pra caramba, cara Tem um monte de olho aqui Caraca Tem uma vontade sem censura, com barba aqui, ó, pode falar o que você quiser, barba, ó Tem olho na pista, não tem Tem um monte de olho aqui, ó, pode falar o que você quiser Ae, 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 ae 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 Estamos juntos. Vai te arrachar para mais 50 centavos aí. É caro demais. 50 centavos, 50 centavos. Peraí, 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 peraí. Vai, 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 vai! Abaixa! Vamos fazer barulho aí, caralho! Aê, Si, velho, pariu, velho! Valeu, Marinhos! Valeu, Marinhos? Marinhos, tá vivo? Eu venho, mas se for a perente. Se for a perente não vai fazer a perente, não. Lembrando que aqui no Buenos Aires de Póris não tem discernimento de carro. Se importa é a pessoa. Se você é primeiro, beleza? Vai, 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 vai! Se você for uma pessoa foda, vai entrar. Pensa se você for uma pessoa foda, beleza? Me arrepiei, caralho! Caralho, que texto bonito! Parabéns, coração! Um clube é feito de pessoas! Não de carro! Caralho! 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 Quer dar o parabéns? Qual o som? Aê, sim, parabéns! Você presenteou, mano! Desembarque que o cara... O Salvador da rima! O Salvador da rima! Tá no bagulho! Representou! Salmo! Salvador da rima! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Aê! 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 Aê, sim, hein, moleque! Caralho! Aê, sim, hein, moleque! Caralho, Salvador! Aê, não esquece não! Caralho! Deixa o famoso tirar foto aí... Caralho, Caralho! Caralho, vai voltar no guiche hoje? Vamos o quê? Vamos para o que? Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho! Daí o caralho! Cavaleiro! 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 Tão no alto, entendeu carai? Cavaleiro! É um fantasma, Marcelino, cara, então desmontou no para-choque do Caldo Sei lá, mano, tá tudo louco aqui, velho Eu tento tirar o para-choque pra poder passar aqui, pra poder fazer as coisas O Castelano começou a desmontar o carro com o mal-tremédio Olha o troféu aí Saiu! 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 Tá doido? Continua, continua A roda saiu, quer dizer, o pneu saiu da roda Pneu vagabunda, hein? Bora! Quer que chame um bicho aí, cara? Pneu, você foi o único que descolou o pneu, você é o Zica, você é o único Vai tomar! Vai contar de guiche Pneu, pneu, pneu Sobe aí O Nicolão tá revoltado Tira essa mega-monta daqui, já falei, porra Sobe aí Aí, ó Ei, ei Ei, ei O que é isso? Aplausos Aplausos Você é rauando daquele jeito né gatinho? Parabéns mano, ficou maravilhoso Você é o cara, você é o monstro Parabéns pra vocês também, comenta aí galera, os cara é monstro Ainda é Brasil porra! Deixamos a nossa marca no capô do Castellani Como? Peguei o canetão e anotei em cima Vai fazer porra! Foda! Mandou bem pra caralho A rua, tá pra tirar o carro agora Olha o barbo Ae! 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 E aí E aí Nicolinha Mano, é coragem né velho É surreal pai, na moral É louco Melhor evento do ano É surreal Bomba na live? Dinheiro de remoto Manda um beijo pro balcão Pede a dólar hein pai O dia chegou lá hein Papai Noel tá diferente né E aí Ó Ó Ó Ó Ó É É Aplausos 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 O meu nome caralho Chuta Nikolinha Velha filha da puta O meu nome caralho Ke dadurch O meu nome porra Aplausos F Our Lady Vamos lá! 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 Caralho! Aê, porra! Apaga aí! Pega aí! Caralho! Aê, viado! Mano! Você tá bem, velho? Tá legal, viado? Aí, ó! Caralho, mano! Pegou fogo mesmo, viado! Você é louco! Mas não foi nada de leve, nada pra temperaturas! Tão quente ficou! Mano! Na boa! O melhor até agora! Esse cara é louco! Esse é mais a raiz impossível, irmão! Vai lá! Vai lá! Cara! O que é o carro? Pedra com fogo! Pega o 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 fogo! Vamos lá. 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 Vamos lá.